Gente, gente, como todo mundo já previa, Neymar teria tomado uma decisão, e só vai aguardar a filha dele com a Bruna Biancardi nascer, e anunciar o fim do relacionamento. É isso mesmo que você ouviu! Parece que os dias que a mãe do jogador teria passado com ele na França, foi fundamental na tomada de decisão do jogador. Antes de te contar todos os detalhes, dá uma força pra gatinha aqui. Se inscreva agora no nosso canal, pra ficar por dentro das notícias dos famosos e não perder nada, e ative o sininho para ser avisada toda vez que a gente postar um novo vídeo, tá bom? É minha gente! Parece que o fim está cada vez mais próximo para Neymar e Biancardi. O jogador passou uns dias com sua mãe na semana passada, e já teria tomado a decisão, quanto ao relacionamento com Biancardi. Neymar teria confirmado que vai aguardar a filha do casal nascer e anunciar a separação. O jogador pensou em terminar o relacionamento, já que o casal não via muito bem. Inclusive traiu a Biancardi e pediu desculpas publicamente. Mas mesmo após o pedido de desculpas o jogador teria continuado a enviar mensagens para outras mulheres, o que já indicava um desejo do Neymar de terminar o relacionamento. Bem polêmico, né? E aí? O que você achou da atitude do Neymar de esperar o bebê nascer? Ele está certo? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha!